E aí rapaziada, beleza? Bom dia! Aqui quem fala é Babison Voraz, canal aí Voraz Pesca aí galera. Tô vindo fazer uma pescaria aqui gente, aqui onde eu fiz um dos últimos vídeos aí com o meu brother aí, Cristiano Cabral aí. Vou dar uma anzolada aqui, aí eu tô aqui numa das primeiras passagens de água. A região nossa aqui geralmente é conhecida pelo que eles falam da região da seca, da fome, mas não vai na conversa desse povo aí não. Eles ficam tentando rebaixar nosso vale do Jequitionha aí, mas a região nossa é rica. E quando o papai do céu quer, ele muda, ele faz a diferença, mas é a hora que ele quer. Olha pra vocês verem. Isso aqui é fome? Isso aqui é seca? Olha, olha que riqueza. Olha isso. Acho que deve ter mais ou menos umas, umas três dessa ou quatro. Olha essa passagem de água. Coisa rica. Olha isso. Olha, olha que top. Peixe subindo, ó. Olha que riqueza. Olha a quantidade de água que tá descendo aqui. Olha isso. Isso aqui tá indo tudo embora. Isso é só o que vaza. Galera, vou seguir aqui. Motoca, ó. Vou seguir aqui. Motoca já tá no grau. Equipamento já tá ali preparado. Vou dar mais uma adiantada aí. Se tiver uma próxima, provavelmente eu vou... Daqui a pouquinho eu tô chegando no ponto. Acho que falta uns três quilômetros ainda. Tem muita água pela frente ainda. Vai ficando assim, então. Fica ligadinho. Não sai daí, não. Daqui a pouquinho tem mais. Tudo de bom. Olha aí, rapaziada. Voltei, ó. Tô aqui na... Tô aqui em uma das segundas passagens de água. Aqui. Olha aí, ó. Pedra azul aí, ó. Virou Pantanal, menino. Tá? Como? Estrada aqui. Rodei aqui mais uns... Um, acho que dois quilômetros. E tá tudo alagado de novo. Olha que maravilha. Olha que coisa rica. Ó. Muita... Alagado já faz um tempo bom. E no meio da estrada, pra vocês verem se formou essas... Essas poças de água. Magrela tá lá. Tá lá esperando eu filmar. Mas não vou deixar ela pra trás, não. Aí, galera. Olha que você vê que top. Que riqueza. Olha isso. Pessoal, acho que fez uma... Aumentou aqui a drenagem aqui. Aumentou aqui o... A vazão de... De água. Olha o pasto. Muito verde. Que riqueza. Acho que provavelmente tava lagando muito aqui. Eles aumentaram um pouco aqui a vazão aqui. Provavelmente os peixes... Até os peixes que vêm lá de baixo devem estar subindo por aqui. Olha que rico. Olha que top isso daqui, ó. Tudo alagado. Pantanal do Jequitinhonha, galera. Vai ficando assim, então. Vou acabar de chegar ali no rio. Tô aqui. Vai ficando assim. Se gostar do vídeo aí, galera. Curte aí. Compartilha. Se inscreve no canal. A gente tá começando agora. A gente agradece pelas pessoas. Rapaziada, beleza. Já passei ali, ó. Tirei uma minhoquinha. Mais ou menos um potinho bacana. Tô aqui já, ó. Gente, o drama. Olha esse lugar. Top demais. Tô quase chegando no pontinho aqui. Que a estrada é estreita. Eu deixei a moto mais pra baixo um pouquinho. Tô quase chegando aqui. Fica ligadinho. Não sai daí, não. Se sai peixe bruto, vai sair no vídeo. Domingão aí, ó. Tamo junto. Olha a coisinha. Daqui a pouco nós volta. Valeu, valeu. Olha. Que chique. O cachoeira já tá fazendo barulho já. Valeu, galera. Daqui a pouquinho tem mais. Cheguei no pontinho aqui, ó. Olha pra você ver. Muito drama. Olha que lugar aqui. Olha que coisa top. Ó. Corretezão. Muita água. Olha isso. Aqui o pau quebra, hein. Ó. Vou aqui sim. Vou montar o kit aqui. Vamos pescar com o anzolzinho. Com o anzolzinho 12 aí, galera. Já chegamos aqui no ponto. Olha lá. Ó. Ó. Tá quebrando. Corretezão hoje tá forte. Rio subiu um pouco. Vou pescar aqui com o anzolzinho 12. Uma chumbadinha pequenininha. Uma boiazinha. Levinha. Pra ficar mais sensível. Aí se quer minhoca. Acabei de tirar. Como eu falei pra vocês agora há pouco. Aí se é isso. Aí peixe bruto aí. Daqui a pouquinho a gente bota no vídeo. Ó. Fica ligadinho. Não sai daí, não. Se gostar do vídeo aí. Daqui a pouco. Se gostar do vídeo aí. Vocês curtem aí. Compartilhe com os amigos, hein, galera. Se inscreve no canal aí. Rapaziada. Ó. Falei que ia sair. Ó. Primeirinha aí, rapaziada. Ó. Dentro do quebra-pau. Ó. Batei a primeirinha. Atrás aqui. Ó. Ó. Aí, ó. Perdiu a viagem, ó. Daqui a pouquinho. Sai mais peixe bruto aí. Nós bota. Ficando assim, então. Fica ligadinho. Sai daí, não. Já volto. Daqui a pouco. Tem mais peixe bruto aí, galera. E aí, rapaziada. Beleza. Já é quase quatro horas da tarde, ó. Tivemos que armar aqui o guarda-tolzinho. Fizemos um acampamento aqui, ó. O Brau que chegou lá, ó. Ó. Chegou lá e já matou. Acho que uma... Uma... Trinta. A devastação todinha. Botou pocana lá, Cristiano Cabral. Demorou aqui, mas chegou, pô. A gente já deu uma anzolada bacana aí, ó. Ó aqui. Saiu um fritinho. O fritinho saiu aí, ó. Ó, ó. Sente o drama. É, ué. Ó. Tá vendo? Vou pegar ainda. Umas tilapinhas, umas caras é boa aí, galera. Vai ficando assim, então. Hoje é domingão aí. Domingão, dia 22. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo aí, galera. Dá um like, compartilha pros amigos. Tem um cabral lá também, ó. Botando pressão aí, a anzolada. Deu bom. Então, até assim, então. Tudo de bom. Deus abençoe cada um de vocês. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.